de propagar a reforma protestante. Aqui podemos ler também, na página 64, que o principal objetivo de Calvino não era se opor à Igreja Católica. Aqui diz, o alto principal de Calvino não era combater o catolicismo e sim afirmar positivamente a nova fé reformada. Era estabelecer os fundamentos de uma fé sólida e viva firmada no ensino das Escrituras e de Jesus Cristo. Muito interessante também esta passagem. Depois saltamos para a página 245, que o autor, a Mãe de Cidades, também nos fala que Calvino não defendeu uma teocracia, como muitos historiadores dizem. Aqui na página 244 podemos ler, com isso Calvino não defendeu nem a teocracia, nem a um sistema católico de Césaropapismo da Igreja. O ideal reformado calvinista era o de uma Igreja politicamente livre, inteiramente dependente da Palavra de Deus, em um Estado que a respeitasse e o favorecesse o Ministério da Reforma. Portanto, esse era o alvo principal de João Calvino. E podemos ler, portanto, que na página 323, portanto, para mim, que é a chave do livro, um dos principais pontos importantes do livro, e é a chave do livro, é justamente este potencial revolucionário deste pensamento, de João Calvino, e diz assim na página 323. A evolução mostra adequadamente pela execução concedida por Calvino aos magistrados populares como legítimos vingadores. Eram as autoridades escolhidas por Deus e pelo povo para oferecerem resistência às autoridades superiores que cometeçam injustiças ou tiranias. Com essa execução, o pensamento calviniano revestiu-se de um potencial revolucionário. Portanto, aqui está a chave do livro, o direito aos povos para resistir, portanto, o direito aos povos para resistir à tirania. Portanto, é muito interessante, muito interessante, porque é aqui que nós vemos, portanto, a chave do livro. Aqui na página 315 também podemos ler, O potencial revolucionário do próprio pensamento de Calvino exerceu influência sobre os radicais escoceses, sobre os hugnotes franceses e ainda sobre os ingleses, principalmente com respeito ao papel dos magistrados do povo, ou seja, magistrados inferiores, puderem demonstrar a sua refutação em relação ao pensamento dos magistrados superiores e o direito de resistir à tirania. Portanto, este é, de facto, um dos pontos mais importantes, portanto, deste trabalho, deste livro, é o direito dos povos poderem resistir à tirania e à opressão, quando, nesse caso, um Estado fizer opressão sobre uma população. E aqui podemos ver que Calvino, que também era adepto, portanto, como podemos ler na Bíblia pelas passagens famosas do apóstolo Paulo, com a obediência às autoridades, obedecer às autoridades, que o crente deve obedecer às autoridades instituídas, porque as autoridades instituídas, portanto, é Deus que instituiu as autoridades, então deve haver obediência por parte dos crentes em obedecer às autoridades instituídas. E aqui vemos que Calvino também respeita muito, muito essa situação. E Calvino vai, portanto, escrevendo as institutas, portanto, vai insistir neste ponto do dever de obediência às instâncias e instituições de governo, que são instituídas por Deus. Portanto, este é um livro muito interessante, portanto, Calvino, portanto, O Potencial Revolucionário de um Pensamento, de Armando Silvestre, é uma recomendação, um conselho que eu deixo aqui aos meus amigos do Facebook. É um livro muito interessante, culturalmente muito bom a nível histórico, documentos muito fiéis, portanto, o próprio autor fez uma pesquisa muito, muito interessante. Aqui diz que o autor pesquisou na própria Biblioteca Nacional de Genebra, onde fez uma recolha de material, de vasto material, e este é, sem dúvida, uma das biografias mais bem conseguidas sobre João Calvino, o reformador. Espero que tenham gostado do vídeo.